Boa tarde gente amiga, mais um vídeo no canal para retratar uma grande vitória para o desporto português. Depois de ter conquistado o ouro nos 50 metros de mariposa, neste sábado Diogo voltou a conquistar o ouro agora nos 100 metros de mariposa. O português ganhou medalha de ouro com um tempo de 51-17, batendo assim mais um recorde nacional. Diogo está a tornar-se num fenómeno, com apenas 19 anos, já campeão do mundo. Aliás, neste Mundial que decorre em Doha, no Qatar, Diogo Ribeiro é até o momento o único atleta a ter conquistado duas medalhas. É um menino que teve uma história de vida difícil até chegar aqui ao sucesso e torna-se assim numa grande esperança para a natação portuguesa, para o desporto português nos próximos Jogos Olímpicos. Ele, que há cerca de seis meses atrás tinha conquistado a prata nos Mundiais de Fukuoka, tornando-se nessa altura o único nadador português a conquistar uma medalha em Mundiais. Parece que estamos então perante um tubarão das águas, um fenómeno, e Portugal está a carenciar de referências. E então Diogo está a tornar-se nessa referência que Portugal tanto necessita. Um grande abraço a todos.